Tá aqui, a gente pode pilhar. Destruidor, me disse os amuletos e joias, eu levarei tudo, só que eu vários povoados. Da renda frequente da pilhagem, povoados mais 12%. Aqui a gente pega, para tirar essa bagaça do... Gorbad. A parte boa é que ele já deixou a mina conseguida para mim, aqui, de ouro de juramento. Ouro de juramento de Galbaraz é o ouro mais puro. Estregaria das profundezas mais abissais. Os depósitos de mineral são raros e remotos. Lina gerada, mais 500. Ouro de juramento por turno, 2. Desbloqueia o recrutamento de heróis ferreiros rúnicos. Ordem pública, mais 3. Capacidade de heróis ferreiros rúnicos, mais 1. Nível de heróis recrutado, mais 1 para ferreiros rúnicos. Manutenção mais 3% para as novidades de barba longa e marteladores. Mais 2 de nível de recrutamento para mineradores e os bearded school miners, caixa da facção. A gente ganha duas vanguardas da legião e uma guarda dourada defendendo esse lugar aqui. Mas eu vou tirar esse negócio daqui Vou colocar a guarnição depois E a Grumigdon a gente pode colocar agora... Esse daqui também Cobra tributo e a renda vai dar uma subida do poupa aí Subiu 1.000 Vamos aumentar sua velocidade, não é? Porque o Zeppelin é lento pra caralho Ainda vai! Agora a gente pega essa cidade dos Esqueles que a gente devolver pros anões, né? Eles até abandonaram a cidade já. Move! Armadura do destino Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração, por isso o destino é atrelado ao dela. Armadura mais 5%, resistência global 10% e resistência física 5% Ok, vamos pegar aqui agora. Para a sabedoria do lair A hora de reforçar o rei Do sapper, velho Uma barreira improvisada para atrasar os atacantes Ok, vamos botar essa aí então. Pelo menos não é um sapper, né? E agora a gente coloca a runa... Da ruptura? Não, a runa do aconchego Tá bom A invocação da runa do aconchego e lar mexe com o orgulho que o anão sente pela sua cidadela, clã e antepassados Minha axa se apresenta por guerra Minha anga se apresenta por guerra Minha axa se apresenta por guerra Sim Hum... Ele é do feiticeiro Pode colocar esse daqui Aumentar nosso dinheiro Melhora a guarnição Aí aumenta o dinheiro de novo Lache aqui também Ok, mas ele já tá com guarnição, né? Posto de desespero ainda não Pode melhorar esse aqui também Gastando uma nota aí, mas vamos recuperar essa bagaça Como é que se não vai pôr a sua? Entra bem, estranho Aumento que a inguer é já quit, né? Ha ha! Acho que nada mais justo que a facção que você liberar entre que a inguer é com a que você... Tomou a cidade, né? Coloca um patrulheiro invisível no mapa Tipo, eu nem tenho patrulheiro nessa facção aqui. A unidade mais bonitinha dos anões, não tenho. Onde você tá ainda, anão branco? Esquece aí, bicho. A gente vai recuperar isso depois. Foca aí em cara que águia, que eu tô entregando pra vocês. Esqueça cara que azul, vai cair tudo isso aí, mano. Tileka tá com a Mussilon, tá bom? Vamos lá, né? Tileka tá com a Mussilon, tá bom? Tileka tá com a Missão. Rebeleia eminente, ignora. Ato vergonhoso, faça jurar imediatamente. Cara, eu não vou pegar esses mercenários não, senão eu vou precisar subir a Subterrânea. Eu preciso vir aqui pro Pico. Vamos para o Pico. Não, Boku no Pico. Só o Pico. E aqui, Older, a gente coloca... Headshot? Posso buffar ainda mais a galera de dual wield aqui, né? Ou aqui, né? Melhor ainda. Fogo superior. Com passar das batalhas, os homens de rifle que sobrevivem ficam melhor cada vez mais em soltar salvas de tios mortais dos inimigos. Mais 10% de tempo de recarga pra infantarias à distância, mais 12% de dano de projéteis, mais 15% de resistência a ataques à distância pra elas. Realmente, temos uma metralhadora agora, velho. Temos uma metralhadora e não é nem brincadeira. Temos uma metralhadora. A gente pode colocar esse Mark que é mais barato e depois eu coloco outro. Penhores da Rua Manca. Todos os artigos duvidosos acabam vindo para cá. Contudo os clientes precisam de cuidado, pois há Gatunos à espreita. Foda, os Gatunos. Algum comércio em mente aqui. É como ele está atingindo a aliança com o Império, velho. Vamos lá, né? Esse comédia que zoou a gente aqui. Vou mandar os produtos estragados para ele. Princesa do Elfwan. Vamos começar. Falta-me em sua língua cruda, se quiser. Eu não faço promissões sobre o resultado. Agora vai cair cara que é azul. E realmente não sobrou nada dos anões agora ali atrás. Só tem cara que eyser. Mas felizmente estamos chegando no front agora, né? Então estamos pegando um monte de coisa aí, velho. Acho que era tudo certo. Culpa do rei, de fato, velho. Que fica com seis heróis andando para lá e para cá ao invés de colocar no exército. Sério que eu não vou alcançar? Nossa, velho. O cara bloqueou só o necessário, né? Filho da mãe, velho. Fela da mãe. Fela da mãe. Os Elfos da Floresta lá morreram também, velho. Os Elfos da Floresta lá morreram também, velho. Um fogo. Deixe-nos estar sobre isso. Põe mais pólvora. Queria que você buffa a galera em volta. É aqui, agora a gente vai pra cumprir um time mingle. Minha ameaça é o primeiro para a guerra. Mais 10 mil pro bolso. Sim. Para a batalha. Vamos lá. Agora a renda tá como? Voando alto. Agora que eu tenho esses 10 mil, a gente consegue vir aqui em Sartosa e conseguir um marco do Arsenal Pirata. Uma mistura entre uma oficina de pólvora e o quartel de um capitão pirata e o arsenal de mil armas piratas. Esse lugar provê grande estudo na tecnologia e táticas piratas. Tais como o suporte vindo de canhões de fora do campo de batalha. Ataque cor para cor mais 10 é o atacar no mar. Todos os exércitos. A habilidade de exército é meter cara de Sartosa para todos os exércitos. A gente vai ganhar a tecnologia do Segredo de Sartosa. Que vai desbloquear algumas unidades meio piratas para a gente. Deve ser bom. Aqui. Com esse daqui em cofre, melhora a Fyrus. É hora! O que? Eu não vou chegar aqui. Eu não vou chegar aqui. Eu não vou chegar aqui. Com a sabedoria da Baleia. O que? O que? É. Realmente tem flemas aqui. A lágrima da Baleia. Que provavelmente vão atacar a gente a qualquer momento. Mãe 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 Mãe. Mas como eu não to em Gecko, o foco é bater no Gorbadia primeiro. Depois a gente pode eliminar esses flemas ai. Tá, ele não pega a Cidade dos anões. Ele não tá em Gecko. com o Thorgrim, muito bom. O Baltazar vai dar uma força ali contra o Gurbad, e o Anão Branco conseguiu dar uma volta ali não sei como, deve ter camado um túnel para o Astago. Vocês nem vêm trazer essa patch para mim. Sai fora. Sim cara, a máquina usando o Fantasma de Scout é a parada mais ridícula que existe. Tem batalha que você literalmente ganha com o Belegar só por causa dos fantasmas. Então vamos agir, ele vai dar bastante dinheiro para aуждir. Me lido, se puderem! Music by strikes Cara, eu vou lutar só porque eu quero ver os berremotes em batalha, até agora eu não consigo ver eles. Cadê os... Cadê os berremotes? Acho que o berremote é basicamente aquele bichão que os ovos normais montam, só que eles tem mais armadura, né? E até os bichinhos aqui eles estão usando umas placas que eu acho que o normal não usa. Ok, não sei o que eu queria ver só, sem a batalha não, já pensou? Ahn, agora fica com vocês, sem rapidinho, só que tem pouca gente pra brigar. Capaz de só um jogo e resolver a batalha, né? Os jogos dos heróis. Vornfang Cavalry. Guts out, boys. Guts out, boys. Longbeards. Cadu? Sim. Guts out, boys. Por que você não está no exército, amiguinho? Find a meal. Longbeards. Por Grimnir. Ataca os urcs. Ataca os urcs. Agora a gente tem o drop e a artilheira do Zufo. Põe-os. No meu sangue. Quando eu wario? Pegue-os! Alguém acalpe-me! Agora ele tem os seus céus. Loswachos. Pan, pararams, pá, pã, pã, pararam, pãam. Cadê os... Sappers? Tá aí! Aí esses negócios eles dão o quê? Defesa com uma desprestida, indispensável. Gente, não acredito. Foda, aproveitar a batalha, não posso nem brincar, né? Desgraça, toma! Os caras quase mataram meu regimento nomado, né? Eles nos derrotaram! O maior do que tentar! Managers! Vamos lá! Não se torna! Os caras são muito assustadoras no terceiro jogo. Se isso aí lançar aqui, realmente vai lançar, né? Não tem dúvida agora. Para o Caridantra! Para o Trio! 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 Não tem dúvida! Oh, sim! É a Recona! Para o Trio! 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 Os Ogros só são caras assim para a gente, jogador, agora, né? Porque todos esses que a gente recruta, eles são mercenários. E mercenários realmente tem que pagar mais caro, né? Saem todos do Total War, assim. Agora quando for realmente a facção deles, não acho que vai ser tão caro assim. Para o Trio! Aqui! Para o Trio! Para o Trio! Escalante! Escalante! Ative! Para o Trio! Para o Trio! Cavalry! Comentem! Você vai lá que agora é só bater em todos! Não sei velho! Cerquei, amiguinha. Cerquei. Cerquei! Cerquei não! Ih caralho! Ah, esse dia eu tive uma resposta da Creative Assembly do porquê que as unidades desistem de perseguir do nada Depois do pós-batalha, tipo quando a unidade tá fugindo assim Porquê que as vezes eu mando a unidade perseguir e do nada ela para de perseguir A resposta que eu recebi do dev Ah, isso aí é para tornar a perseguição mais difícil Mas qual que é o sentido de se eu já ganha a batalha, velho? Tem que ser difícil a batalha, não a perseguição do cara que já tá fugindo, né, velho? Se der, beleza Tá, a pilha aqui Agressor confiante Confiência é jovem para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas O Exterminador Skavings é uma doença, um câncer e metase A doença é uma epidemia e nós somos a cura Conquistou vitórias sobre os Skavings várias vezes Ele deve ser mais sim contra os Skavings Lâmina do Pavor Essa lâmina foi roubada de uma banchida tumba Que entoava uma canção de Linar sombria Para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Possibilidade de ataques de magia Tem que botar causa medo Desboqueiro tem que botar causa pavor E aqui a gente ocupa agora Foul pick, que é Karak Behoofder Aí a gente sai Gift Karazakarak Karak Behoofder Ah, dei uma província inteira bonitinha para ele O que ele vai fazer com isso? Vamos ver Põe defesa corpo a corpo por enquanto José Para você aqui vamos colocar Artilheira de Zulfur Mais uma carga Aqui vamos colocar Esse aqui Rompe proteção A magia rúnica dos DAW é potente Dificilmente alguém consegue resistir a ela Resistência magia menos 10% Essência magia da distância menos 10% Para exercer inimigos locais É então Agora ele vai botar mais um fantasminha para passear Se eu for para cima dele aqui agora Ele vai atacar o Fafnir O Tileia Você tem que atacar com eles cara Salvei sua vida Mas... Talvez você escute A voz do dinheiro Não Ok Foda Foda Então temos que esperar pacientemente aqui velho Eu... Eu acho que sim Deus Eu vou castrar as runas Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Poderia liberar os matadores aqui né Poderia liberar os matadores aqui né Mas por isso está dando bastante dinheiro velho Então é bom focar nisso Faz um desse aqui E esse aqui É, mercenário que não quer dinheiro Onde já se viu né velho Absurdo isso Senhor do clã Vorgrim Bom, se a gente da Branca de Neve Dá para a gente começar a fazer velho Já que é só Ogro né Esse aqui não terminei do Fafnir ainda mas Vamos adiantando o que der do outro já Inclusive tem uma rebelião aqui que você pode ganhar XP Branca de Neve Um Lug Um Lug Ele por causa de casa Os runes estão prontos! Os runes estão prontos! Os anões estão ali né? O famoso Grimm ali que crashou minha campanha Tá ali! Um exército humilde! Deixa ele! Seria muito bom se a PES se espalhasse para o exército do Ikti Ele tá tentando voltar pra... não Fez uma emboscada ali Como se eu tivesse medo de uma emboscada de um rato Ainda mais o rato sem nuke que já gastou né? Ah essa é a primeira tática mais de scaven que já aconteceu aqui também Porque a gente tava lutando num mapa que a nossa guarnição tava vindo de reforço Do mesmo lado que o Ikti tava vindo de reforço E aí assim que eles saiam pra ajudar a batalha eles começaram a brigar entre si né? E aí o Ikti foi e tocou uma bomba no meio de todos os erros dele velho Que acertou a guarnição nossa e dele no caso Foi a tática mais escape que eu já vi velho Foi insano mesmo velho Completamente louco cara E aí 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 Vamos começar Vamos lá Que é um fogo estranho que reduz a movimentação Um tipo de munição efetiva contra uma infantaria com muita armadura É conhecido como a munição que fez com que o próprio Barba Cinzenta evitasse de responder perguntas Medo Que esse cara fez? Agora a gente coloca Para o Malakai Põe runa de Grimler, já que você está voando A paragem é final, você fecha ali Mais 10% de resistência projétil Aqui embaixo tem alguém? Tem alguém Próximo turno eu passo para eles Que eu vou ficar um turno repondo, só vou tomar atrição Ali naquela região Aí não vai ser legal Então eu posso ignorar o Wicked completamente agora E ir direto para A Praga Skaven Que eu acho que ele não está recrutando ninguém lá Ou está? Não está Ele está meio perdido o que ele está fazendo Vamos para lá O Fafnir A gente pode até esconder ele aqui Em boscada O problema é se o Wicked encontrar ele Aí vai ser um problema Mas eu quero realmente levar ele para oito picos Para ajudar E aí Junior, você que pediu o Fafnir Devo? Será que consigo? Ter que ganhar outra arma para o Malakai Acho que é preso ao outro carinha Não dá para ganhar para ele não A hora da discord é bom Pode pôr, então beleza Eu vou deixar o Cosconde de ir aqui 30% para ter certeza que não vai falar que não tem 25% Baixa a cabeça aí e se esconde na moita Vai dar tudo certo Vou melhorar esse aqui Esse daqui Montanha dos Abuts level 4 É só ele que não vai ganhar Surtosa Guarnição Ninguém acabou o meu dinheiro Nem precisa reparar Por que ele é reparado? Por que reparar? Mas porque ele está reparado? Para ele Só que o outro lado tem que demolir Que não vai servir para nada Para ele Nossa, o feirão que tá indo lá fazer o scout, né? Uma hora ele chega. Ixi, calma aí. Se estiver muito viciado, eu vou tirar o bot, hein? Vou tirar o bot aí. Pode ficar doente com o bagulho não, velho. Aparentemente, ele vai querer vir peitar o José, hein? Do túnel. Foi neste momento que o Chigarra sabia que ele havia cometido um erro. Porque, mais uma vez, ele não tem uma nuke. Tá, eu já vim de lá, show. Não preciso me preocupar. Chega aqui vocês. Aqui vocês. Vocês aqui. Agora sim tá certo. Esse mapa é maravilhoso. Vamos pegar o nosso bendito High Ground aqui, né, velho? É o Quarteto Fantástico aqui, velho. Eles têm nos erraduado. Olha a ousadia, olha a ousadia, olha a ousadia. É um cara desse que faz isso. Louco, né, velho? Sume daqui, velho. Segura a munição. Segura, segura, segura. Vale a pena gastar de saída. O cara tá louco, velho. Vamos lá. Vamos lá. Grunge-thrower. Não tem a catapulta pra pegar a peste, hein. O alcance dele é maior com a nação de cores. Não? Não. Não. Show-nos o objetivo, Lord. Grunge-thrower. Pronto, acessado. Opa, opa, opa. Jogou baixo, hein. Jogou baixo, jogou baixo. Vamos lá. Já resolvem essa treta aqui. Jogou mais baixo que uma não, essa aí. Lá vem o próprio, hein. Os abos a mão boa, os demônios do caso oculto, ali. Tá tirando a gente, né. Vamos jogar os paraquedistas ali, velho. Poderam-nos. Manifluir. Hungria. Pega o copo. Jogos, rapaz. Poderam-nos. Eu falo meu larga, Will. Aparar o espinho. Isso vai fazer. Caramba. Isso está acontecendo. Carve a morte. Não só não, acho que conseguiu tirar os caras da catapulto lá, mas... Morreu É, foca nos caras do chilingue aqui ó, metralhadora Deve ser ta brigando com ele porque você parou hoje Muitos! 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 Vengeance! Muitos! Bom, vocês podem voltar pra cá agora, amiguinhos Catapulto atirando os ratatagradores deles, tem um monte Ele diz Índia Por quê voce está descendo se voce está no mal do guardar? Me type! Graça! Da rede Há uma ordem! Obeimi! Minas! Fique prontos! Anu! Daph! Louthrou! Mane-nos! Para o Kharazancor! O Kharazancor! Fique um homem! E-Hoff! Ogres! Eles vão até os paletites deles. O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! Os Kharazancor! Atratem os Erks! Fique a Cavalry! Fique outra vez! O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! Sim, os Kharazancor estão brigando com os nossos pinhos aqui e tomando dano no processo. O Kharazancor! O Kharazancor! Os Kharazancor! Prontos para atacar! Os Kharazancor! Aparam-nos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! O Kharazancor! Ou o Kharazancor! O Kharazancor! Não! Me, 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 me! No caminho! Não! Estou saindo! Atenção! Eu preciso! Para os Ancestors! Atenção aos Ancestors! Estou saindo! Sim! Atenção! Não é minha culpa! Retrata! Aqui vamos! Não, não... Não! Não! Atenção aos Ancestors! Mudem a formação! Nós temos! Calvary! 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 Um monte de cachorros, cachorros! Atacem-se! No meu sangue! Destrua-se! Um monte de cachorros! Eu não tenho medo, mas eu não tenho medo! Isso é eu! Você tenta e começa a atirar. E aí ela fica vulnerável a outro projeto do inimigo. É por isso que é uma merda. Agora ela precisa que ninguém esquece. Deve ter assim as condições de vitória da facção. Mas pode se guiar por aí, né? É que eu só olhava as condições de vitória quando eu tava platinando o jogo. Depois que eu platinei, a condição de vitória nunca mais foi apertado o botãozinho ali. Mas eu dou uma olhada se as facção tem. Toma! Ele nos vem e apanhou. Grain está com o seu girocóptero. Muito doido! A exército dele está bom, cara! Só torpedos de Troll e Arquebus. Mais uma confideração, velho! Mais uma confideração, velho! Mais uma confideração, velho! A avóют! O Parakivar acabou de voltar, ele já foi confiderado. Acontece! Acontece! Nas piores famílias! A gente está tendo uma reunião ali em cara que é azul Tem como jogar com o Trolls ou os Femirs? Tem Eles são do mod Lost Factions Deve ser né velho, o conselho é falar assim, então galera, a gente expoltou ali, os caras estão ali, tem que ir lá pegar velho O Império não se expandiu muito não antes da campanha, a Silvana está aqui ó, quase colada em Outdorf Medo Relaxa né, eu estou lá para te ajudar Estou lá para ajudar, era tudo certo Vou só matar essa rebelião aqui Caraca, rebelião, na moral Você podia matar qualquer unidade, qualquer unidade, você quer o meu Ogro É sério Ah, eu não vou lutar não, cara, me desculpa Sim, eu vou ler a pesquisa Cristal do outro capaceteiro, o cristal da mais por a noite resolendo enquecer a prisão da parte decente do próprio capaceteiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer, a gente só na perturbadora Tá, coloca aqui E vamos dar o rolê Cadê a pesquisa? Mineradores independentes Mineradores independentes irão procurar por riqueza no seu território e no território deles E até construir parte de infraestrutura que eles precisarem E através de taxas e gastos Parte da riqueza que eles vão descobrir pertence a sua caraca Custo de construção, menos 15% para todas as construções de infraestrutura Renda gerada por minas de ferro, minas de ouro e pedreiras, mais 15% Justo O que é que é isso? É hora de recorrer Agora a gente põe a runa da colar e a destruição de novo Vamos ignorar o Wicked Vem até aqui Vem até aqui Não vou perder o movimento ali atrás dele não Vamos atingir ele onde vai doer Que é aqui Então, eu não estou lá, mas eu estou lá, entendeu? Eu estou ajudando como eu posso Vai calibração balística aqui agora, José Se bem que eu vou falar uma infantaria sua, né? Barba longa aqui Não tem como você melhorar a barba longa, você só melhora a infantaria do... Só essa aqui que pega os dois Vamos falar a galera de dual handed Vamos lá Ah é, deixa eu botar os quebra ferro nele Summona-me, se você puder Tira esse barba longa aqui E na real aqui eu fiz burrice, eu não posso recrutar aqui a barba longa Ou o quebra ferro, estou na minha província, né? Ah, eu fiz burrice, realmente Foda Ahn... Vinte e dois mil aqui Nove mil aqui Já coloquei sim, Arthur Só não tem só exército ainda O Arron está aqui Pegar um monte primeiro, né? Não Não Um erro de cabra longa Torá acirrada Nossa, mora muita gente Move É, agora a gente pega Para a batalha Vamos começar Aqui é Minas de Kako Chifre e o outro é Ekrond, né? GIFT Karas Karas Akaraki Minas de Kako Chifre GIFT Karas Akaraki Ekrond E aqui agora a gente coloca, manter a posição No campo de guerra é fácil ser um covarde, contudo a sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas Beleza Minha axe É só essa posição que está bem ruim, né? Mas... Sobreviveremos Muralha ali Galbarazzo pode melhorar a nossa também aqui, o que será que está mais perto do inimigo? Lachek Ué Não tinha construído o recurso aqui? Ah não, eu construí aqui em cima Tava bugado Eu já falei ué Construído o negócio não apareceu nada? Com esse daqui Aumentar a renda de comércio Esses daqui Sartola, a gente pode melhorar o vinho para dar ordem pública, não pode ajudar muito, mas... Melhora aí E o nosso... Comprar uma casa E o nosso... Comprar uma casa Hum... Hum... Melhor aqui na... Não... Melhor aqui na terra dos assassinos, o Porto Excelente nome, Terra dos Assassinos. E do 7º Prospector, que falta? Acho que dá pra fazer isso daqui agora, né? Isso daqui. Já mostro, já. Eu tenho que comer a batatinha, né? De lei. Não dá pra fazer os armaduras, quase que precisa de pele, né? Também não tem mais ouro. Letra do Prospector. Os anões são ótimos fabricantes de lente. As monetas deles causam inveja em todos os ung, menos nos elfos. Calhordas. Força de projétil mais 20%, habilidade passiva do moneta do Prospector. Sim, eu vou aumentar 20% da força de projétil do meu dirigível. De 1.400 vai pra 1.700. Vou melhorar aqui. E é isso. Mas é junto não primeiro? Lógico que não, velho. Com o patato primeiro, velho. Tem regra agora. É igual tortuguita. Tem que comer de um jeito. Então, faz o fobio é depois que eu terminar de jantar, porque não dá pra jantar e comer faz o fobio. Não dá pra jantar e comer faz o fobio. Que frase muito boa, né? Não dá pra jogar enquanto eu estou jantando, faz o fobio. Mas o Warhammer dá. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Tá. Então... É, eu não sei, acho que eu estou assistindo muito clipe de recomendado do Alan Zocca no meu YouTube E a discrição dele está me afetando de níveis, sei lá, mano Tem parada errada aí, meu irmão Acordo comercial? Como é que você pode fazer acordo comercial comigo, minha filha? Só que eu estou curioso, assim Calma lá, calma lá, não, gente, gente Nossa, caraca, está vendo esse pixel, esse pixel Esse pixel na fronteira Caraca Incrível Tem um pixel que ela achou, ele falou, opa, é ali que a gente tem que passar as caravanas E aí 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 Eu tenho caralho Eu estou moderator Um acorde fechado por Rúdico Nós marchamos, o tronco concorda Não, aparentemente. Deve estar montando em outro lugar. Para a sabedoria de Valéia. Para a sabedoria de Valéia. Obrigado pelo reconhecimento. Posso te ajudar? Um peito. Vamos começar! Caralho, mano. Que merda, hein? Só dor no corpo? Foque em jogar Warhammer, que daqui a pouco você vai passar, senão vai ver. Vai melhoras aí, velho. Vamos melhorar aqui em Zandrigo, Porto. Na verdade não. Melhora primeiro esse negócio aqui. Pegou quando foi tomar vacina? Caralho, mano. Bom, lá tá cheio de gente, né? Então... Pode acontecer mesmo. Com certeza tem gente que vai tomar vacina que mente. Fala, não, eu não tô com sintoma não. Não tô com covid. Vai lá e se fodeu. Mas faz parte, velho. Pelo menos tomou a vacina. Mas melhores aí, velho. Na moral. Essa cripto antiga é uma das maiores governantes de Nehekara. E fica aqui a sua pirâmide. Pegando tudo de novo. É distinção foda, velho. Essa cripto antiga é de um dos maiores governantes da antiga Nehekara. E aqui embaixo da sua pirâmide tem um tesouro dos infinitos. Cavem rapazes. Peguem uma picareta. Pá. Cavem tudo. E vamos pegar tudo que podermos. Não é como se esses esqueletos precisem. Renda gerada mais 500. Relação diplomática menos 10 com o rei da tumba. Chance de encontrar artes de magia mais 5 para por todos os personagens. E aí põe muralha e dá para melhorar isso aqui também. Show. Aqui a gente pode melhorar isso aqui. Inclusive, três turnos aqui ainda né. Zangala, exato. Tá foda, tá foda. Tem que voltar a assistir Dora Aventureira para me ensinar português. Já desaprendi. Zang, nunca entendi essas reclamações sobre a batalha automática. Quais delas? Porque acabou de acontecer uma aqui. Eu voltei com uma rebelião e perdi dois ogros. Será que eu podia perder qualquer coisa da guarda de sangue inteira? Mas se você mesmo assim não conseguir entender. Vamos esquecer que ela ganha de barba longa, com certeza. Mas a gente não vai conseguir chegar aqui agora. Tchau. Tchau. Seu exército tá melhor que o meu lá, Belegar O cara quer ajuda e o exército dele tá melhor que o meu Olha lá 6 matadores gigantes, 1 quebra-ferro 2 arquebulls, 3 crenhão de salva Quer ajuda pra que, Belegar Ah, pronto, né Eu achei que esse cara tinha esquecido realmente Essa parada aí, mas não Ele realmente quer brigar Ah 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 Vou ter que montar um exército da branca de neve pra ir pra lá ajudar, Belegar Ah 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 Hum Branca de neve, surgiu uma emergência E você vai ter que ir lá resolver Hum Eu só tenho um desses. Se bem que eu acho que ele não pega ali não, viu? O exército deles tá pequeno. Primeira função de praga, esse game vai demorar mais. Por um level, não deu tempo de pegar o seu girocopter, né? Meu angelo se põe brilhante. Traga-los! Pronto, Axis! Rua, Ricky. Eu vou chegar lá. As ruas estão prontas. Acredito, eu coloco o rua. Isso aqui é lado a lado, hein? Vambora, a torre aqui vai machucar, hein? A torre aqui vai machucar e vai machucar não é pouco, velho. É, aqui destruir as torres seria maravilhoso, né? Mas eu só tenho duas artilharias nesse exército. A torre aqui vai machucar. Hummm... Eu vou ficar com a galera aqui, ó. Vai que eles não ativam a torre do meio. Minas! Eles têm uma rota errada. Ó, eu culpo o André porque faltou um barbalongo aqui, hein? Eu culpo o André. A galera que tem toque vai me xingar pra caralho agora. Tomei a bait, mano. Funcionou, parece que eles não ativaram a torre dali. Aí aqui é só a gente explodir essa galera. Vocês podem vir quebrar essa aqui. Quarteto Fantástico vem aqui. Na real? Deixa eu ver aquele lado ali, velho. Deixa eu ver aquele lado ali, velho. Vem cá, Senhor! Vem cá, Senhor! Vem cá! Para os Ancestiros de Deus! Isso é um requecimento! Eu, como que você ativara! Vem cá, Senhor! Eu. Vem cá, Senhor! Ele acertou, é diferente da artilharia de Zulfur, aparentemente. Ah, é que isso é outra variação da esquina. É uma surpresa. Eu acredito! Move! Jarls, pronto, acesso! Move! Subi aí todo mundo... Ai! É, teremos Rai em aberto. É só resolver essa treta aqui com o... O Ikt e a gente vai ter. Senão a gente não vai ter um segundo de paz, né. Estou prontos para servir! Mineros! Entendido! Não, não! Espanhadores! Agora! Devemos correr e fugir? Enfim... É isso aí, né? Enfim! 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 Ataca! É uma espécie! Espanhadores! Enfim! Enfim! Não se engajue! Enfim! Enfim! Não! Enfim! Eles nos erram! Enfim! 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 Espanhadores! Espanhadores! Enfim! 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 Vendoros! Vem! Vem! Mestre do Brundraff! Deus! Move! Vem! Vem! Ataca os erros! Vem! 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 Pronto para servir! Comece a atender, rapazes! Vem! 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 Pega as triades! Vem! 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 Vitória aitetos! Vem! Falta até a Torre! Não acredito! Vem! windy! Eu, rei! Fiquei meu gato! Crude essa peça! E, rei! Mexa! Brutthrower! Do outro caminho! Mexa! Sim! Mexa agora! Peguei a tetradora dele ali que tal, mesmo, um saco tendo bala no meu próprio Quero ver esse ferronete renomado em ação aqui Você na verdade jogou para o 4, não é amigo? Você é correto Peguei a tetradora dele Foi nesse momento que Rick sabia que havia cometido um erro, ao atacar a gente Isso é porque ele não quis me dar uma batalha defensiva insertosa, é só por isso que eu estou destruindo toda a geração dele Vamos lá! Ataque! Atenção! Atenção! Que marcas! Bele! Atenção! Os lanos! Acredita! Em que o seu barco não tem barco? Isso ai, e eu não tenho barba Caraca, olha onde os cara ta... Meu amigo, olha de onde os cara ta me atirando Caraca, aí mandaram pra ai Pegar os ratinhos folgados que ta do outro lado ali Carai, de onde ta vendo essas balas? Estão chegando ai, só um segundo É, cada dia revolução nas máquinas me dá mais medo Estão chegando ai! Só que não né, que ai a gente vai ter o Arnold chegando em algum bar e falando Eu preciso de suas pantas, de suas roupas e de sua motocicleta Clássica Exterminador Futuro Como a gente resolve a rotatacaradura gente, aprende ai A gente ama aquele famoso drop Surpresa, m****r Olha a ousadia, olha a ousadia desse cara aqui Descobre dois cruéis Aqui eu vou fuzilar toda aquela galera que ta ali Paradinha Apaixonado Os trancos se juntem Os bra already Fala Pé Cuida Aé que pkea Para que eu tenha pistadas ai gente Apedelse Música Pela Pela brother Fala On Traga-os abaixo! Bem-vindo! Precisa para o ataque? Matem-os! Vão! Ok, nós vamos atrasar os corredores lá fora, por favor. Vocês podem ir para cá de novo. Pega o lombardeiro ali, que ele é mais chato. Vem juntos, lancho! Pega-os abaixo! Para os corredores e corredores! Para os Ancestors! Vem! 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 Quero tentar vocês, meus caras ferronetes diferenciados. Vem! 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 Temos a zero campanha que eu abro. Me pergunto quando eu vou acabar a campanha, velho. Tô jogando campanha, vai acabar quando acabar. Caramba, velho. Cidadão! Vem! 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 Agora eu vou acabar abelsa. Ninguém não pode nos impedir! Prontamente agora! Nós estamos perdendo! 3, 2, 3, 2, 1 atingir! Manitores! Estranque-os! Que guerreiro! Pegue-os para o ar! Vá! Ataca os erros! E os guns! Ogres! O maior do que os inimigos! Que guerreiro! Que guerreiro! O grupo Machado de Fogo! Adivinha só da onde que eles vieram! Quem acertar ganha... Ganha nada! Não tem como dar nada! Criança-os! Os Criança-os! Não se escuta! Não se escuta! Sim! Sabe! Sim! Calvário! Sim! 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 Nós somos um um! É, tava conseguindo pegar o morteiro dele ali, mas tá machucando bastante a galera aqui, velho. Vou pegar esse project chato aqui com o poder cruel, né? O poder cruel dá uma machucadinha, velho. Acho que vai dar pra ver o project agora, hein, finalmente. Vem o caminho! Vem o seu comandante! Pámaras! Muita eles! Os clãs se unem! Não tem que parar! Eles estão mortos! Miltoim! Sim! Tá aí, esse negócio verde que tá saindo aí teoricamente é fluido de estilo de troll, velho. Porque segundo a descrição da unidade é isso que eles atiram. E é exatamente isso, é o cuspe do troll que tá saindo. Que noj! Que noj! Que noj! Que noj! Que noj! Perse! É preciso! Tome, senhores. Columbeiros. Meu Deus! Teve! Tazu! Flávio! Favista! Váiristas! Senhor do Klan Morgrim! Blatul! Arredados e prontos! Rorte-se! E... Pega-se! Os agres atingem! Os agres atingem! Não vai encontrar cavalo! É, é rico com proteína, com certeza. Alimentando os skavings na boquinha. Abre o bocão, skavings. Ih, caralho, tá vindo um groedor aqui. Ele tá desistindo, tá desistindo. Uff, ele ia pegar meus ferronetes ali. Show, show. Muito bom, Fafenir e José. Dupla dinâmica. Dá licença que eu vou levar esse meu dinheirinho embora aqui agora. E dá licença que Praga Escape agora é território anão. Gente, nomes para Praga Escape aí. A vontade. O jogo sugeriu Kavizar. O que é Kavizar? Deixa eu ver. Kavizar, Warhammer. Não sei se existe esse lugar já. Ah, é porque o nome da história dos skis é a perdição de Kavizar, né? Ah, faz sentido. A gente coloca aqui, de novo, os caras de duas mãos. Manda a negação. O segredo dessa poderosa runa foi repassado a um senhor das runas pela própria Valai. Envolvendo seus tutelados em proteção contra magia. Vai dar aí mais resistência de dano pra galera. O Nicolas tá no chat? O Nicolas, alô, Nicolas. Ele tá no chat? Ele tá no chat. Nicolas. Atenção aqui. Não, você não é o Nicolas. Ah, tem aqui um negócio de laboratório. O solo tá marcado, mas tem. Meu amigo, eu só queria atentar vocês por nome de uma unidade ali. Eu só queria atentar vocês nessa tropa aí, só tá? Armagedon, parceiro. Deve se puder o mundo isso aí. O Morgrem vai abrir uma calatera. Você atira. Senhor do clã Morgrem. Minha axe furtão. Vou botar crescimento. Aparentemente a gente vai liberar a pesquisa dos segredos do rato louco. Cadê essa pesquisa? Aqui. Põe Paris e Pregscape. É quase o mesmo número de ratos. É muito vacilo, né, velho? Põe Paris. Ado. Se você quiser dizer um pedaço. E agora a gente pode até recrutar uma galerinha aqui. Pega esse martelador aqui, já que você já tem um, Fafungir. E quando elebrar esse que é um dos Infernos aqui, pela nossa chama, na verdade, né? Um dos Infernos é do caos. A gente pega ele. E aqui, vou ter que esmagar uns orcos agora. Se a vitória pica, eu vou ter que perder Matador. Então, a gente é melhor lutar. A gente sabe que é legalzinho, né? Ainda mais quando você tem um dirigível gigante. E aí, vai rolar o bagunho, velho? Você já cansaram de jogar Fafungir. Estou jogando a tarde inteira, suponho que eu estou vendo, velho? Espera, demanda o sangue! Vai, então, beleza. É só terminar essa batalha aqui, o sal, a gente joga. Esse cara está esperando o lobby, tá ligado? 5 horas me esperando no lobby. Isso que é dedicação pra jogar, você é louco, velho? Agora! 5 horas mutadas esperando o lobby, velho. Sai louco. O cara anda logo é foda, velho? Para o Trabel não tem nada novo pra fazer, tipo, não tem boss novo, você tá ligado? E eu não quero platinar o bagulho, então... Para o Trabel não tem gore! Move para atacar! Trabel, bomba! Trabel! Trabel! Vengeance! Trabel! Trabel! Nada pode nos impedir! Trabel! Para os Ancestores! Bem-vindo ao Trabel! Bem-vindo! Mais! Thermos! Lorenzo.... Direita! Trabel! Vengeance! Visão! Isso cabeusa! Segure-los! Vem! 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 Nós temos lutado! Vem! 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 Isso vai fazer! Vem! Boa noite que bode, tudo bem? Move para atacar! Para o Ancora de Chalas! Ginocopter! Vá! Muita o urso! É uma ordem! Muita o urso! Vá! Bora passear, vai! Vamos passear aí Zeppelin! Vá! Na real, para que essas equipes estão mais perto? Para você bombardear! É difícil conseguir fazer o negócio de bombardear, né? Porque ele é lento! O defensor tomou uma bomba! Que isso ai! Já leu o nome do vento Zeppelin? Não! Não! É isso aí! É isso aí! Vámonos! Tem que pegar alguém para dar a munição para o dirigir, velho. Vamos dar mais um rolê, já que os arqueios dele fugiu. Vamos dar um rolê para cá agora. Vamos dar um rolê. E dar um rolê para ativar as outras armas, senão você fica tirando só para o peão principal dos lados. Já estou com o outro livro acumulado aqui que eu acho, estou nem procurando mais livro para ler, velho. É mó tempo que eu não pego um para ler, velho. Vou voltar. Bomba, bomba, olha a bomba, pam, pam. Pode não, pode não. Pode não. Se fugir é pior. Toma ali. Enquanto isso vocês vêm para cá. Vamos lá. Isso aqui é pior mesmo? É esse tiro de fogo aí? É isso? Munição experimental. Acho que é isso, velho. Doideiro. Fica com a munição agora, estou soltando uma fireball no bagulho. Vamos lá. Tem que soltar essa galera mata para não tomar um flank aqui, né? Vamos lá. 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 O gato matador ia fazer nada, nada, nada. Vamos avançando para o meio, se a gente pegar o meio acabou, que ele reforça lá está paradão Paradão, paradão Sentiu o cheiro de alguém que ia desistir ali, parece que parou Falou Kvot, boa noite Será que é só pegar o meio agora, não tem mais ninguém para lutar aqui? É só um barbalão segurando aqui, se alguém voltar né É isso Agora as vezes ele começou a se mexer lá no fundo, pouco tarde né amigo E aí 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 Só pra não deixar no vaca ai né velho É que eu deixei no vaca Dwarf Warriors Matem-nos Montesquiggins Vamo lá Montesquiggins Vamo brincar De boliches Vamos roubar Vamos roubar Vamo indo Vamo indo Aqui tem munição pra caramba É reforço Depois termina o melochão Deixa ele aqui Divirta esse canhãozinho Vamo indo 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 Vamo갔 depois eu volto a jogar esse aqui se vocês quiserem pra mim é de boa, eu to muito divertindo essa campanha pra caramba isso aqui não vai dar pra fazer agora dá pra melhorar esse aqui e esse aqui e ainda sobra 50 mil em caixa vai ter rebelião eminente aqui em baixo e ta de boa imagina um dirigível com bateria de foguetes eu acho que com certeza vai vir pro mod tudo que precisa é alguém fazer a unidade então agora quem tem o dirigível vem as variações, então vai ter um monte ai pode ter certeza vai ter dirigível de nuke vai ser uma doideira né lá vai ele, belegar, a máquina muito bom, belegar só ai só jogou por 6 horas, tem que parar só eu né 6 horas não é nada mas ta divertido esse negócio de pegar sua oficina se tem as unidades especiais é legal dessa facção exatamente se eu abrir o... faz um fogo pra morrer eu vou fechar o jogo se eu morrer eu fecho o jogo eu volto a jogar Warhammer 12 horas de Warhammer você... é... você nem aguenta 12 horas de Warhammer que você ta falando ai eu não aguento isso teve a live lá do Taurox eu fiz 14 horas de Warhammer quase morri vai nada vai nada, ta safe é só... ignorar isso aqui deixa eu ver um negócio rapidinho só antes de salvar aqui e aqui tchau essa punga da minha orelha tava me incomodando agora eu salvar aqui é tão interessante tchau 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 Obrigado.